Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto E que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada E aí, fala galera, mano, com o Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew 2 aqui no canal, mano Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, olha o que eu acabei de achar aqui, mano, na loja de carros, velho Eu achei finalmente o Impala que vocês tanto me pedem no Car Mechanic, me pedem no Forza Horizon 3, tá ligado? E, mano, eu decidi trazer ele aqui pra vocês, eu vou comprar ele aqui em primeira mão, beleza? E, mano, pra dar um rolê com ele, eu tô aqui com o meu parceiro Getaway Drive, Zanete Leitequente Manda um salve aí, rapaziada Salve, salve, galera, é nóis, tamo junto, hein? Zanete? Leitequente morreu Leitequente morreu Deixa eu botar, eu vou botar pretão, né, Guetta? Tem que ser pretão, esse aqui nem compensa Esse aqui se eu botar azul, o nego vai doidar comigo, tiozão Vai Esse aqui, Zanete Tem que ser igualzinho do Sobrenatural Tem que ser igualzinho, eu não lembro da roda, velho, você lembra a roda? Ah, mas aí você faz do seu jeito, né, velho? Vou colocar um, vou colocar a calota original, um Zara original, mano, talzão Ó, 88 mil, vamos pra Adasso, galera, 88 mil no Impala, você vai de que, Guetta? Eu vou de Eldorado, Cadillac Eita, mano, vamos ver o interior desse aqui, mano, não tô nem botando fé que finalmente eu tô com isso E a gente, a gente, todo mundo comprou um carro novo pra poder correr com o Michael aí, mano É, mano, o negócio vai ser muito doido, velho, que isso, olha, velho, mano, tô nem botando fé, velho Naquela série nossa que nós vamos estrear, mano, eu vou, vou dar um rolê com esse aqui, tá? Arrocha, tem que ser Arrocha, ó, cadê o Zaneteira? Zaneteira caiu, mano? Tô chegando Ó, Eletequenta, nós perguntamos de você aqui e você nem falou nada Eu falei que eu já voltava Ah, tá, então dá um salve pra rapaziada no vídeo aí, ué Salve, nem sabia que nós já tínhamos gravando, então salve pra galera também Esse é o Vida Louca, rapaziada Mano, já tamo aqui com o empalão daquele modelo, vou tirar algumas peças do Mustangueira, mano Vou tirar umas peças do Mustangueira aqui Não, até que eu não preciso tirar não, né, velho Aqui, ó, eu vou colocar as que tá sobrando, tem peças sobrando, tá ligado? Do Mustang, ô Guetta Aqui, mano, só peça violenta Será que o dourado aí vai dar conta do racha? Rapaz, eu não sei não, eu só sei que eu tirei todas as peças do meu Mustang e coloquei nele Eita, mano Aí vai dar racha, hein Ó, beleza Mano, eu acho que eu vou lá na casa Eu vou lá em casa, mano, eu vou lá em casa Vou lá em casa, olha lá, só pra ver o que mais tem lá nele Performance, tá ligado? Vamos lá Mano, lembrando que eu tô com a conta do Matheus, um parceiro meu aqui Inscrito do canal Miliano, que me cedeu a conta aqui no PC, tá ligado? Muito obrigado, viu, Matheus? Tamo aqui pra poder jogar com o Guetta E com os meninos aqui, mano Eu tô perdido no mapa, tiozão Porque o mapa é muito gigante, velho E o Zanete Zanete Leitequente já tá lá na casa, já, mano Eu tô esperando aqui Silveira Dona, top Você tá dando as turnadas aí, já? Já, já tá Ficou bonito, seu virado Vou trocar aqui, que eu vou botar empala aqui Isso A bicha burra Tá, viu, mano? Ô, ô Tem seu destaque demais, mano Parte visual Vê o que que tem aqui no capô, velho Aí Ela fica Vou botar V8 pro lado de fora, não Apesar que ficou muito bonito Tá Vou botar a cara do sobrenatural aqui, galera Ó Tá top Capul, só quero ver mais ou menos as modificações Mano, tem muita modificação, velho Muita Nossa, Guetta Fica parecendo aqueles carros do Corrida Mortal, tá ligado? Meu brother, o meu você vai ver quando eu sair da garagem Você vai falar assim, caramba, mano Eu tô aqui fora esperando vocês Sei que essas coisas aí que vocês estão fazendo É Aí eu que sou exagerado na stunagem depois Ah, é, né Pô, mano, eu coloquei o aro Mas não aumenta o aro de jeito nenhum Nossa, mano Olha os canão de descarga, se liga Vou colocar aqui, velho Um monte de coisa mudando aqui Eu não sei nem o que que é Não vou botar aerofólio no empala, não Boa ideia Ih, mano, tem como até mudar o interior, velho Vou botar o interior branquinho Veio que Meio bege, né Meio bege Ó Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse aqui, beleza Vou mudar muita coisa, não Topzera, né, mano Porque esse aqui é o clássico do clássico Velho, eu não entendi o porquê que ele tá com essa cor Ah, não, mano Eu achei que ele tava preto Ele tá com a cor meio que cabulosa aqui Vai Foi uma cor meio que cabulosa aí Vou botar ele preto aqui agora Aí, pronto Agora tá preto Agora ele tá preto Vou sair Tô saindo da garagem Mas já? Já Ixi, fi Isso aqui é originalzão E a suspensão? Ô, mano Eu viajei na suspensão do The Crew, mano Ó Já tô aqui pra fora da garagem já, fi Racha vai ser de rua na madrugada Tá ligado? Racha vai ser de rua Vai ser a coisa mais louca do mundo Cada um tá com um carro, nada a ver com o outro É Nossa, você tá de TT, mano? Não Ah, não Alguém saiu de TT aqui É porque nós estamos no... Eu acho que ele fica puxando a galera que tá jogando online Online, né É meio esquisito essas paradas aí Tamo esperando vocês aqui já Eu vi um Demoto capotando agora há pouco Ele foi empinar e capotou e... Ó, o Guetta parece que saiu Tô esperando o quadro aqui Saiu Meu Deus, meu carro ficou esquisito fora da garagem Nossa, mano É o dourado azulzão? É É homenagem ao Microsoft Aí sim Meu Deus O que o cara fez com o dourado? Ô, mano, azulzão Tá parecendo um time de furo misturado com belé Tá ligado? É, moleque Aqui o negócio é cabuloso Tá parecendo o carro da morte O carro assassino Ó, agora apareceu o Impala aí Apareceu Agora apareceu o Zanetti também, mano Bora pra rodovia aí Bom, dá uma... Nossa, o barulho dessa silverada Vambora, o V8 aqui tá querendo gritar também Ó Eita nóis, mano Tô com o bichão Vambora Zanetti É a diesel a silverada aqui, pelo jeito É diesel? 5 mil giro tá no vermelho? É diesel 5 mil giro tá no vermelho? É diesel Aqui 5 mil giro Não dá meia diesel, então É isso que eu ia falar Só que eu dei vocês e carro velho, né? Não, fica falando assim não Fica falando assim não Que o meu carro é sentimental É, o meu também Mano Procura aí aquela corrida Aquela corridinha Nossa, mano Estragou meu para-choque gueta Vai pagar, meu irmão Só um beijinho, cara Beijinho? Você macetou o bagulho Mano Cadê, velho? Cadê aquela corrida que nós tínhamos correndo? Nossa, ela é longe demais, velho É lá em Nova York Vai querer ir andando? Não Vamos ir pra lá Vamos ir pra lá, mesmo Bora, bora Vamos ir pra lá, mano Vamos fazer uma corridinha aqui De noiteira Só esperar aqui os meninos chegarem Vamos ver como é que vai ser Eu acho que vai ser bacana, hein, mano Ó, finalmente o bagulho top Que o gueta entrou aqui Já tá aqui já Só esperar o Da Neto ele ter quente Eu te falo que na garagem ficou mais bonito esse carro Quando saiu Depois saiu Que merda que é essa? Que porra é essa que eu fiz aqui? Eu tô achando meio esquisito Já vai, vamos lá Tá parecendo um pedaço de lata gigante Gigante Tá aqui já Tá parecendo um pesadelo Tom Ai, spawnou agora Vambora Bora, bora É, mano Agora que vamos ver, hein, velho Vamos ver Vai contar muita habilidade também, mano Porque aqui essa corrida é muito do doido, tá ligado? Não, essa corrida é sinistra É insano, mano E o interior beijão Ficou muito do doido O meu é todo branco o interior É, o meu foi meio branco também Bora Bora, ó Ixi, mano Tá chamando porracha, é? É Ó Já tá doido aqui, vambora Vambora, vambora Vambora, moleque Olha só Eu só vi o cara correndo do Guetta, né? O Guetta quis atropelar o camarada, mano Já botei o Impala na roda Eita, mano A corrida já começou de noite aqui já, tiozão O bagulho é doido Vambora, Guetta Tô no sua bota Arrocha Mano Vem Ou O Impala, tuzão, tá ruxando, hein? É, a silveirada é meio pesada É meio pesada, Zanelli Nossa, Zanelli Tá em oitavo, Zanelli O El Dourado aqui compensou cada centavo dos 20 mil que eu paguei nele 20 mil O carro mais barato do jogo É Vambora Pegar o Guetta ali, filho Nossa, mano Tô ruxando atrás com o Impala aqui Mas não pega, não Ó E o Nitro O Nitro O Nitro tá enchendo aqui Caramba, véi Ouso dizer que eu não fiz uma boa escolha Ouso dizer, eu também acho E eu ouso dizer que eu fiz uma ótima escolha Meu carro foi 20 mil e tá andando muito Andando demais, filho É doido Ai, filho Vou tropear todo mundo Rapaz, o Guetta tá sumiu, filho Se eu te falar que eu não releio o dedo do Nitro até agora Você tá de brincadeira Tô falando Nossa, mano Eu já apareceu três avisos que não tem mais Nitro Não adianta apertar Eu bati de parar aqui agora, ó Passou o segundo Colocado aqui bagunçado Vamos embora Mano Tô perdendo a posição aqui Rapaz, o Guetta pegou o dourado Ele sumiu, filho Tá 500 metros na minha frente já É louco Ah, aqui tá bruto demais Você pegou as tunagens do Mustang? Peguei tudo, velho Ah, é por isso Ó, e tu não pegou não Peguei não, eu vou pegar lá, velho Tá desleal isso aqui Ah, tem que pegar, pô Eu fui o motor do Mustang e botei nele aqui, filho Ah, tô o motorzão do Mustang, pô É... Vixe, termina a corrida antes que o tempo acabe Mano, eu cheguei em quarto, velho Não cheguei nem em terceiro, mano Bati muito, tá ligado? Quase que eu tropelei o mano ali, velho Bacana, galera Guetta levou fácil, fácil Tá ligado? Eu vou tentar colocar aqui as tunagens todas do Mustang aqui Vamos ver como é que vai ficar Vamos arrochar isso aí Vamos arrochar Rapaz, esse Asphalt 9 tá massa, velho Asphalt 9 Esse Asphalt 9 tá zígado, tá, velho? Jogo top, mano Galerinha, coloquei as tunagens De tudo aqui agora do Mustangueira Vamos ver se eu vou dar conta do Getaway Drives aqui agora, hein Tomara que eu dê Se eu não dê conta mesmo Eu vou colocar aqui mais que o Mike é ruim O que é isso? Hashtag Microsoft ruim Mas eu acho que agora vai... Porque os nossos Mustang tá igualzinho, né, Guetta? Aham Então agora os dois com o mesmo motor Eu acho que vai ficar top Vambora Agora... Caramba, que eu já chego lá Vambora O Zanet tá fazendo hack, galera O Zanet tá de hack Aqui do lado dele aqui, velho Tá parecendo um... Sei lá, velho Negócio feio, velho Pois que não, mesmo Não, e ó Se liga só Olha aqui Olha bem pro meu carro Vou soltar a Nitro Pera aí Ai, meu Deus Eu não tô pensando em soltar a Nitro O carro ficou transparente Calma aí Ô, meu Deus Eu não consigo soltar a Nitro aqui Porque o botão do Nitro tá selecionando a parada Mas, ó O que eu queria mostrar pra tu É que ele sai fogo Tanto na lateral quanto atrás Aí, aí sim Aí, ele já... Rapaz, é quase canto de descarga É, é Tem dois motores Cara, que coisa mais feia esse carro do Guetta, velho Ah, velho Porra Dentro da garagem ele tava bonito, velho Ele olhou, olhou e acabou não olhando Não, é que eu olhei pra ele É que dentro da garagem a luz tava apagada e ar de noite É, exatamente E aí, vamos? Vamos Que carro é esse senhor, Ned? Do teu lado? Vambora Que diabo de carro é esse? Você arrumou? Eu nem vi, velho Qual que é o nome desse carro aí, velho? É o 240 Não, não É aquele Fair Lady Véinha lá Ah, esse aí É, esse aí parece que vai voar baixo, velho Vão ver, né, mano? Vão ver Ó Eu tô vendo o Guetta Ways Drive-se Cadê o... Eu só vejo o Guetta, mano Não vejo o Zanetti não, mano Também não tô vendo o Zanetti não Mas eu tô... Tá, mano Véi, o meu dourado tem uma arrancada que eu falar com você, viu? Ia Tá bruxinho ele, velho Nossa senhora Eu puxei... Você puxou o Nitro ali? Não Caramba, velho Vem, irmão Pista bagunceira Vambora Rapaz, de noite nessa pista aqui é chata Não, essa pista aqui é... Pelo amor de Deus, velho É a piorzinha Ó o Travis de novo Ó o Travis Sai, Travis O Travis é... Eu já não enxergo nada nessa pista de dia Imagina de novo E o Travis só sabe incomodar a gente E ele anda bem E o Guetta, mano, sumindo Vambora Oi É, mano O meu dourado tá levando do Impala Eu paguei 89 mil Ele pagou 20 Tá levando Vambora Vambora, Impala Rush isso aí, rapaz Tá roubando o Travis, rapaz O cara tá de Viper O cara tá com o Viper ali que tá incomodando, hein Mano, o Guetta já tá 300 metros longe já Aí eu querendo retomar Nossa A banqueta aqui é indestrutível, galera Você sabe o que eu percebi, mano? É igual a sua faca que eu bati uma vez também É, você sabe o que eu percebi, Guetta? Ah Que, mano, não adianta você frear aqui não Porque se você freia, você perde muito tempo Perde Nossa senhora, mano Eu tô batendo aonde Mas também se você virar demais, você perde tempo pra caramba também, percebeu? Que ele freia o carro, parece? É, é esquisito, né, mano? Tu tem que virar só o suficiente Ó, bati num lugar aqui que parou o carro É, foi o que aconteceu comigo e uma cadeira Tem uns lugarzinho aqui que você bate, mano Que tá parando o carro E o Guetta comeu 500, ponta, 500 metros já na frente do povo, mano O Eldorado aqui só tem 4 machos Só 4 Aqui também E o bichinho voa baixo O pequenininho aqui tem 5 Eu nem vi o carro que você tá pegando Que você pegou da noite Ela era barata demais E o Guetta levou mais um, meu irmão Olha Meu irmão, o Eldorado, eu tô impressionado com esse carro Tá impossível, mano Sério mesmo Impressionado, velho Impossível Tu tá correndo de novo, Guetta Tu tá fazendo a corrida de novo Como assim? Tu tá fazendo a corrida Tu tá acelerando aí ainda É, eu tô andando aqui igual louco Não para O carro do Guetta tá andando muito, tá ligado? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Trouxe o Impala aí A réplica da réplica Deu uma arranhadinha ali Tá meio suja ali, tá ligado? Mas nada que a gente não resolva depois E, mano, o canal do Guetta vai tá aqui na bolinha O canal do Zaneteira também tá aqui na bolinha Corre lá e fala que veio pelo careca, beleza? E, mano, tamo junto Vai vir série nova aí Coisa bem legal No meu canal No canal do Zanete E no canal do Guetta Tá ligado, mano? Então não perca Eu acho que o Zoy também vai participar Não sei, tá ligado? Mas ele vai bem capaz que sim, né, Guetta? Com certeza É bem capaz que sim, mano Vai ser uma série muito bacana Então, mano, ativa o sininho aí Que o negócio vai ser muito top As bolinhas deles vão tá aparecendo aqui Corre lá, se inscreve E fala que veio pelo carequinha Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!